Alô amigos do Fauna Marinha RS, sejam muito bem-vindos! Eu sou o biólogo Maurício Tavares e hoje você vai aprender... Como diferenciar uma baleia franca de uma baleia jubarte. Mas antes disso, inscreva-se no canal, ative as notificações e dê aquele like que eu tenho certeza que você vai adorar esse conteúdo. Hoje a gente tem imagens incríveis! E antes de começar, eu queria agradecer especialmente aos nossos colaboradores, a galera que enviou imagens e vídeos incríveis das baleias francas e jubarte aqui no nosso litoral. Vocês vão ver aqui em primeira mão imagens inacreditáveis feitas aqui no nosso litoral. Pessoal, para começar, a gente vai falar então das características que diferenciam essas duas grandes baleias que ocorrem no litoral brasileiro e que passam aqui, ou aparecem aqui no litoral gaúcho. A baleia franca, já muito comum aqui no sul do Brasil. E a baleia jubarte, que passa pelo litoral gaúcho em direção à região de Abróleos, na Bahia. Mas que esse ano teve um aparecimento diferenciado e que parece que vai ser uma tendência para nós. As baleias francas e jubarte tiveram um declínio populacional muito acentuado. Após o final da década de 1980, com a proibição à caça comercial das baleias no território brasileiro, essas populações então puderam começar a se recuperar. E hoje a gente tem essas duas populações com uma recuperação muito bacana. Inclusive a baleia jubarte tem um trabalho que estima que até 2030 ela vai recuperar o tamanho populacional que essa população tinha antes da caça comercial. Então tem muitos animais e o fato de ter muitos animais faz com que elas fiquem mais frequentes, mais facilmente avistadas, vai acabar tendo mais interação com o ser humano. Então além de ser mais fácil de ver, também vai ter mais colisão com embarcação, mais interação com pesca, vai encalhar mais bichos porque vai ter mais mortalidade natural. Então desde 2010 a gente tem tido um aumento no registro de baleias jubarte e esse ano culminou com o aparecimento delas aqui na região costeira, o que era muito comum só para a baleia franca, tá? Mas vamos começar. Diferenças básicas, elas são muito diferentes, mas as pessoas sempre confundem muito. A baleia jubarte, por ser muito famosa, ela sempre é a baleia que é acreditada. Quando uma pessoa enxerga ou vê uma baleia morta, todo mundo diz Ah, encalhou uma jubarte. E chega lá na verdade, na maioria das vezes não é. Embora agora esteja ficando muito comum. Então vamos começar. Primeira diferença básica, essas baleias pertencem a famílias distintas. Então dentro do meio científico, nos biólogos, a baleia franca pertence à família balênide e a baleia jubarte pertence à família balenopteride. Então elas são de linhagens evolutivas muito diferentes. E aí a gente tem uma série de características externas que eu vou elencar aqui para vocês e que vão ser muito fáceis de distinguir. Primeira característica que a gente tem em relação a essa das famílias, em relação a essa denominação. A família balênide, que é a da baleia franca, são baleias que possuem a parte de baixo, o ventre, liso. Totalmente liso. Já as baleias jubarte, que pertence à família dos balenopterídeos, ela possui pregas ou sulcos ventrais. Então é aquela parte de baixo, o ventre dela, que parece uma sanfona. Então quando esses animais da família da jubarte se alimentam, que elas engolem o alimento com a água junto, ela expande essa parte que parece uma sanfona. E isso não acontece na baleia franca, porque ela não tem essas pregas ventrais ou sulcos ventrais. Então, primeira característica. Encontrou um animal encalhado na beira da praia. Em geral, quando as baleias morrem no mar e acabam encalhando, e ainda estão com um bom grau de decomposição ainda inicial, em geral elas vêm flutuando com a barriga para cima. E a parte que fica encalhada é aquela parte, no caso se for uma jubarte, é muito fácil de ver que ela vai ter essa espécie de sanfona. Embora tenham outras espécies. Mas entre uma franca e uma jubarte, não tem como confundir. Agora vamos para uma segunda característica muito fácil também. Nadadeira dorsal. O que é a nadadeira dorsal? É aquela nadadeira que tem em cima. Quando a gente pensa num golfinho, aquela parte que aparece quando ele respira, que os pescadores chamam de galha, aquilo ali é a nadadeira dorsal. A baleia franca é a única baleia que ocorre no Brasil que não tem nadadeira dorsal. Ela é totalmente lisa. Então quando a gente enxergar uma baleia que não tem nadadeira dorsal, não tem erro. Só pode ser uma baleia franca. Já a baleia jubarte vai ter uma nadadeira dorsal pequenininha, em formato triangular, localizada em relação ao eixo do corpo, mais para trás. Então, ausência de nadadeira dorsal, baleia franca. Presença de nadadeira dorsal, jubarte ou outra espécie de baleia. Continuando, pessoal, baleia franca e jubarte. As baleias francas e as jubartes possuem um padrão de coloração que a gente pode dizer que é um pouco semelhante, porque elas são escuras, quase uma coloração negra, e com algumas partes brancas, que são variáveis. Então, a baleia franca pode apresentar manchas na região ventral, brancas, certo? Que vão variar, mas em geral só nessa região aqui de baixo. E a baleia jubarte também, em geral, tem a coloração mais escura e a parte de baixo mais clara, certo? Mas tem essa característica que a gente viu antes de ser liso o ventre ou com as pregas ventrais. E a jubarte tem uma variação de coloração muito grande, porque tem várias populações ao longo dos oceanos no mundo todo. Então, ela tem bichos que têm mais branco que partes negras, tem outras que são mais escuras. Então, isso é bem variável. Mas se você ver, por exemplo, a baleia franca, às vezes é confundida com a orca, porque ela tem aquele tegumento bem liso, né? E, às vezes, quando ela rola, a parte de baixo aparece aquele branco. As pessoas de longe da beira da praia veem preto e branco. Às vezes olham a nadadeira dela para cima, acham que é uma nadadeira dorsal de uma orca e confundem. Muito comum de acontecer também, tá? Outra coisa que a gente pode comparar entre essas duas baleias. A baleia franca é uma baleia mais robusta do que a baleia jubarte, embora o comprimento total delas seja semelhante. Baleias francas, então, possuem uma camada de gordura mais espessa do que as jubartes, são mais robustas, são animais mais costeiros, né? As jubartes são mais pelágicas, ocorrem mais afastadas da costa. Embora, como eu comentei esse ano, elas deram um ar da graça aqui na região bem costeira, podendo ser visto, inclusive, da beira da praia, tá? O que mais, pessoal? Outra característica que é muito fácil de diferenciar elas, tá? A baleia franca nasce com calosidades na região da cabeça. Aqui no topo, na parte da maxila, na mandíbula, até próximo do orifício respiratório. Essas calosidades são espessamentos do tecido epitelial. Então, ela nasce já com essas calosidades e, com o passar do tempo, elas vão ficando impregnadas de organismos epibiontes. Ou seja, são vários tipos de organismos invertebrados que vão se fixando ali. Piolhos de baleia, cracas, pode ter até mexilhões. Então, são organismos que vão dando aquele aspecto que a gente olha, né? Parece umas pedras em cima do bicho. A gente olha uma baleia franca de cima, a gente vê aquela coloração negra e uns pontos brancos que são usados para diferenciar os indivíduos. Parece uma impressão digital, né? Aquele padrão que tem das calosidades. Já a baleia jubarte, ela não tem essas calosidades. Ela tem protuberâncias menores nessa região aqui, né? Da cabeça. Só que elas são da mesma coloração da pele, né? E aí, a gente não tem esse aspecto que parece um amontoado de pedrinhas, né? Encaixadas. Então, essa também é uma diferença básica entre elas, tá? Outra característica interessante que é muito fácil da gente reconhecer. A baleia franca, a nadadeira peitoral, que é equivalente aos nossos membros anteriores, a baleia franca tem ela em formato de trapézio. É uma nadadeira mais curta, larga e com o formato de uma figura, né? Geométrica, que é o trapézio. A baleia jubarte possui a nadadeira peitoral enorme, né? Ela é comprida, né? Tem a borda toda desenhada e ela vai ocupar em relação ao tamanho do corpo. Se a gente fosse pensar assim, ah, eu tenho uma baleia jubarte de 15 metros. Se eu vejo uma baleia com uma nadadeira que equivale a um terço do corpo, é uma jubarte. Não existe nenhuma outra baleia no mundo que tenha um tamanho de nadadeira tão longo. Então, a baleia jubarte tem a sua nadadeira com um terço do comprimento do corpo. Então, se eu tiver uma baleia de 15 metros, a nadadeira dela vai ter cerca de 5 metros, certo? Então, a baleia franca, a jubarte possui nadadeiras peitorais muito diferentes em formato e em tamanho, certo? Uma outra característica bacana da baleia franca, que é a nossa baleia mais comum de ser vista aqui na beira da praia, é o borrifo dela, que tem o formato da letra V, tá? A jubarte pode apresentar, tem borrifo em formato de balão, indivíduos adultos podem ter uma forma de uma coluna mais alta e eventualmente em formato de V, mas a baleia franca é muito típico, tá? Ela tem a respiração dela quando ela vai expirar, expirar, o ar vem rompendo, né? Aquela superfície ali na lâmina d'água, a água que ficou acumulada em cima do orifício que ela expirava, e aquilo forma um spray. Aquele spray sai em forma de V, isso é muito característico da baleia franca. Inclusive, vocês vão poder observar ele aqui num vídeo, né? Que é do pessoal do Farol das Baleias, do Grupo de Estudo de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul, que eu tenho o maior prazer aqui de estar apresentando pra vocês. Eu fui integrante do grupo por 15 anos, participei da primeira edição do projeto Farol das Baleias, lá no início dos anos 2000, e agora tá com uma super equipe. Naquela época a gente fazia as observações em cima do Morro do Farol, o pessoal continuou fazendo, mas hoje com a tecnologia muito mais avançada, né? A gente tem hoje a possibilidade de utilizar drones, então, pra sobrevoar e ver as baleias de perto, e isso é muito bacana. Naquela época a gente ficava restrito à observação de binóculos e alguma fotografia, então hoje a gente tá com uma precisão muito legal, e o pessoal do projeto Farol das Baleias tá lá em Torres e também tá acompanhando ao longo do nosso litoral. Então, se você encontrar uma baleia em alguma localidade aqui do nosso litoral, você pode entrar em contato com as mídias sociais do projeto Farol das Baleias, que vai aparecer aqui na descrição do vídeo, e colaborar com a pesquisa que o pessoal tá desenvolvendo, tá? Eu também vou aproveitar pra mostrar aqui imagens incríveis que a galera que fotografa surf fez aqui no nosso litoral. E aí a gente tem três brothers que colaboraram aqui, queria agradecer muito pra eles. O Davi Castro, que fez uma documentação incrível da baleia franca, uma fêmea adulta com filhote ali próximo da plataforma de Atlântida, ali na região de Shangri-La, e aqui a gente consegue ver muito bem essas características que eu elenquei pra vocês, né? Um animal que não tem nadadeira dorsal, animal grande, né? Com mais de 15 metros, o filhotinho do lado, as calosidades que elas têm. Então, é muito bacana quando a gente consegue ver isso, né? Um animal muito próximo aqui da beira da praia. Outro clique incrível que é difícil da gente fazer, né? E de observar, é uma baleia franca saltando. Ela não tem, assim, esse comportamento aéreo tão exuberante quanto as baleias jubarte, né? Mas elas saltam também bastante, só que a gente acaba vendo pouco aqui no nosso litoral. Mas o nosso amigo aqui, Felipe Veloso, que faz foto de surf também, conseguiu fotografar uma baleia franca adulta saltando inteira aqui na região de Capão Novo. Então, vocês vão estar vendo aqui essa sequência incrível. E também queria, por fim, agradecer e mostrar um registro incrível feito também pelo nosso amigo lá de Torres, o Rogério Soares, que faz fotos incríveis de surf também. E ele conseguiu documentar, então, o baleias jubarte. Acho que foi a primeira pessoa que documentou aqui no nosso litoral esse ano. pegando ali em maio, depois ele viu em junho de novo, fotografou uma adulta e um filhote e o animal saltando. Então, muito legal, né? E mostrando, então, que esses animais estão tão abundantes que eles estão passando aqui na região costeira do nosso litoral. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa diferenciação entre as baleias. E que fiquem atentos para observar elas. é muito fácil, dá para ver da beira da praia. Teve várias pessoas esse ano que viram. Esse ano está incrível, tá? Viu a baleia, fica cuidando do mar, sobe na duna, curte aí, faz as fotografias. E quem quiser, assim, um lugar que é incrível para fazer observação é no Morro do Farol, em Torres. Outros pontos bacanas são as plataformas de pesca e no topo das dunas mais altas. Tá? Grande abraço, até o próximo! Tchau! 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 Tchau!